O programa Momento Jurídico está na Assembleia Legislativa do Estado, onde está acontecendo o 15º Cefaz Debate, promovido pelo Afocef, Sindicato dos Técnicos de Tributos da Receita Estadual. Vou conversar agora com o presidente da entidade, Carlos Demastini Duarte. Tudo bem, Carlos Demastini, mais um ano, este evento, muitas autoridades estarão presentes. Como foi essa organização? Bom, foi uma organização que levou muitos meses, porque nós insatisfeitos com a situação financeira do Estado, tanto que nós estamos indo para o 15º Cefaz Debate, que é um evento anual, e a temática sempre é a mesma, são as finanças do Estado. Fiscalização. Fiscalização. Nós temos, sendo chatos até, porque nós falamos nessas questões há muitos anos, então nós vamos ver experiências de outros Estados, porque Santo de Casa não faz milagre. É, é importante ver. Santo de Casa não faz milagre. Então nós fomos lá nos Estados do Nordeste, do Sudeste, nós fomos a Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, nós fomos ao Rio de Janeiro, e vimos experiências exitosas no combate à sonegação, bem de acordo com aquilo que nós viemos afirmando. Então estamos trazendo essas autoridades, o secretário da Fazenda do Ceará, Mauro Benevides Filho, que é um grande tributarista, um homem público, né, de grande grandeza, o doutor Oscar dos Santos, secretário executivo da Receita Estadual de Pernambuco, que vão nos relatar as suas experiências nesse campo da fiscalização ostensiva, prévia, educativa, uma fiscalização que não permite que uma dívida ativa passe de 30 bilhões de reais, como é o caso do Rio Grande do Sul. O que significa essa dívida ativa? São empresas que devem, anos e anos e anos sonegando, foi apurada a sonegação deles, eles discutem administrativamente, depois judicialmente e depois não pagam. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Estima-se que talvez até 10% desse montante o Estado possa recuperar. Então, nós vendo essas experiências fantásticas, que no Estado, por exemplo, do Ceará, que houve um trabalho específico no setor da sua economia, que havia indícios fortes de sonegação, que o secretário reuniu o setor e disse, eu vou duplicar a arrecadação no setor fiscalizando. Houve uma grande grita do setor em relação à carga tributária, alíquota do ICMS sobre esse setor, e eles chegaram no acordo. Iriam duplicar a arrecadação desse setor, reduzindo a alíquota do ICMS, de 100 para 200 milhões. Infelizmente, eles não conseguiram chegar a 200 milhões, né? Chegou a 300. Com redução de alíquota. Com redução de alíquota. Isso vai ser tratado aqui hoje. Doutor Mauro Benevides vai nos relatar essa situação. Então, nós somos, antes de mais nada, totalmente contrários ao aumento de alíquota. Totalmente contrário ao aumento de carga tributária no Rio Grande do Sul. Nós queremos aumento, sim, é aumento de trabalho. Nós queremos que os 10 postos fiscais fechados nesse estado sejam reabertos. Que as turmas volantes, que antes eram 24 horas, hoje estão trabalhando com um terço do seu efetivo, praticamente somente no horário comercial. Ou seja, nós temos vários e vários corredores de sonegação nesse estado. E, com isso, nós nos indignamos. Nós nos indignamos. Estamos trazendo, então, aqui secretários de outros estados, secretário da Fazenda, Afamur, Salvergues, Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado do Ceará, onde essas medidas do Ceará foram louvadas pelo Tribunal de Contas. Aquisição de mecanismos, de tecnologias. Os postos fiscais do Ceará, hoje, contam com scanners, móveis. O caminhão não sequer precisa parar para ser fiscalizado. Tem a nota fiscal eletrônica, o funcionário tem acesso à nota fiscal eletrônica. Já facilita bastante. Ele sabe o que deveria estar naquela carga, confronta com o raio-x do scanner, liberado, segue em frente, ganhando competitividade para os produtos cearenses. Nós estamos atravessando este momento de crise financeira. Então, este evento vem, assim, de encontro, não é? A este momento tão difícil para o Estado do Rio Grande do Sul. É, a crise financeira do Estado do Rio Grande do Sul, eu estava lendo a biografia do Lira Neto, né? Cerca do Getúlio Vargas, maravilhosa, né? A crise financeira do Rio Grande do Sul é eterna, né? Por várias questões. Nós temos problema, por exemplo, nós somos um Estado velho, nesse sentido. Velho no qual sentido? Estado pioneiro na educação pública desse país, com o Júlio de Castilho e o positivismo. Com isso, né, tivemos a previdência mais pesada. Mas, com isso, nós criamos uma gama de cidadãos que foram desenvolver o Brasil, a América Latina, e alguns estão pelo mundo como empreendedores, com a educação gratuita que receberam nesse Estado. Então, é um Estado bem organizado nesse sentido, mas, na questão fiscal, nós estamos atrasados do modelo exitoso que nós estamos vendo em outras unidades da Federação. Mas, Demastine, vou te liberar, estás recebendo as autoridades, depois iremos conversar a respeito das conclusões a que chegaram após este grande evento. Muito obrigada. Obrigado, estamos à disposição, né? Essa casa vai estar lotada, né, de servidores, de empresários, de trabalhadores. E queremos pautar esse debate no Estado. Um abraço. Um grande abraço. Estou à disposição do momento jurídico. Obrigada. Qual a contribuição que este Cefaz Debate pode trazer para melhorar essa crise financeira no Estado? Eu acho que o encontro dos profissionais da área da fazenda sempre é importante, porque todo mundo vai trocando experiência, vai multiplicando aquilo que pode ser conhecido através de ações que são realizadas num Estado, num outro Estado, nos municípios, inclusive, porque nós temos que aprender também com as pequenas unidades da Federação, que também têm processo. E para nós todos é uma alegria recebê-los no Rio Grande do Sul. Cumprimento o Carlos de Martini pela promoção desse evento através da FOSSEF, que ajuda, evidentemente, a criar um caldo de cultura favorável, que nós temos que repartir e compartilhar também o conhecimento que existe na área. A fiscalização, no seu entendimento, pode ser uma forma de atingir o equilíbrio fiscal? Sim, nós já estamos fazendo isso, inclusive, com grupos na rua, mas é um início, porque essas fiscalizações foram desativadas há muito tempo. E recuperar essa capacidade vai precisar de tempo, de aprendizado. É um processo de aprendizagem, como se a gente fosse começar tudo de novo. Espero que comece melhor, com ferramentas mais modernas e com a capacidade de realmente diminuir a sonegação, para que a arrecadação fique melhor e que haja mais seriedade e responsabilidade no comportamento de quem tem que contribuir com o fisco estadual. Uma boa gestão para o senhor. Giovanni Feltz, secretário de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul, também está aqui presente. Neste 15º Cefaz Debate. Tudo bem? Prazer recebê-lo no momento jurídico. Como o senhor está vendo este, que é um evento que está reunindo personalidades renomadas do mundo fiscal e também sociedade em geral? Fico feliz que o Rio Grande do Sul possa produzir um evento como este, que é capaz de atrair secretários da fazenda, colegas nossos, como é o caso dos secretários de Pernambuco e do Ceará. E saiba, as regiones, que isso para nós é extremamente produtivo poder compartilhar ideias, trocar experiências. Sempre temos o que aprender, não é verdade? A Secretaria da Fazenda, ela é com certeza um ambiente muito propício para ideias novas, no sentido de nós suplantarmos as dificuldades. E obviamente que os técnicos fazendários da nossa casa é uma parcela significativa dos resultados que nós alcançamos. Então, tanto quanto possível nós mantermos isso em harmonia e em respeito a todos e dando a dimensão da real importância das atividades que eles despendem, certamente o Estado pode recuperar-se, superar suas dificuldades e eu não tenho a menor dúvida que o momento jurídico não seria de falar de déficit, seria de falar de investimentos. Tomara que juntos consigamos exatamente chegar nesse momento. É muito importante este momento em que o tema não é fiscalização, equilíbrio, sem aumento de impostos. O equilíbrio fiscal é muito importante neste momento para a crise que o Estado está enfrentando. Essa crise é estrutural, ela se agudiza ainda mais porque é uma crise que soma duas vertentes, a vertente estrutural e conjuntural. Da mesma forma, nós estamos num quadro de expectativa baixa de crescimento na economia. A política nacional financeira alterou-se brutalmente na sua direção nos últimos meses. Isso tudo impacta na nossa economia e na nossa receita. Nós temos feito ações bastante significativas, esta semana mesmo tivemos aí em diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul a utilização dos técnicos fazendários fazendo aí em conjunto com a fiscalização um trabalho bastante efetivo, de bons resultados, especialmente pedagógicos, e aumentando a sensação de risco de serem apreendidos sem o documento fiscal necessário. Até porque, digo para vocês, se nós não tivermos exatamente esse tipo de consciência da importância desse tipo de atividade, no combate à sonegação, nós estaremos descumprindo uma regra a princípio da convivência social, qual não seja o fato de que estaremos permitindo que o desequilíbrio das disputas e das concorrências fosse acentuado. Então, vamos fazendo a nossa parte, vamos criando condições para superar essas dificuldades, e eu só faço um registro, que não é um reparo. Não existe uma única medida que possa resolver o problema com o qual nós estamos a nos deparar de déficit de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Deverão vir, imagino eu, múltiplas medidas, todas de bom impacto, e que eu espero que a sociedade, não só os telespectadores do momento jurídico, possam se assenhorar exatamente dessa necessidade. Muito obrigada, secretário. Foi um grande prazer recebê-lo. Prazer foi todo meu, um abraço, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Um abraço também. Edson Brum, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, está aqui também prestigiando este 15º Cefaz Debate, sempre realizado aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, presidente. A Casa dos Grandes Debates. Tudo que acontece no Rio Grande do Sul passa por aqui. Não poderia ser diferente também nessa questão de tributação. Eu acho que a FOSCEF está de parabéns, que é a primeira associação, o primeiro sindicato, que acaba por sugerir ser propositivo em relação à questão tributária. E tem muitas coisas que podem ser melhoradas, não aumentando a cobrança e aumentando a líquidos de tributo, mas começando pela diminuição da sonegação. Eu cito o exemplo do cigarro. 35% do cigarro, hoje consumido no Rio Grande do Sul, é do Paraguai. É contrabandeado. Isso deixa os problemas que o cigarro deixa na questão da saúde e não traz e não deixa o recurso que é necessário para auxiliar. E eu tenho convicção que essa discussão de hoje vai trazer algumas sugestões que possam ajudar o Rio Grande do Sul. Renomadas autoridades de outros estados também estão aqui presentes, não é, para trocar ideias e para mostrar o que está sendo feito nos estados deles. Não é feio copiar o que é bom. E quando pegamos painelistas e como a FOSF está convidando para cá e vão participar, painelistas que já experimentaram políticas públicas na melhora da questão de arrecadação, nada mais justo do que trazê-los aqui e oportunizar a sociedade gaúcha de discutir com eles essas alternativas. Muito obrigada e um abraço. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Mauro Benevides Filho, secretário da Fazenda do Ceará, também está aqui prestigiando, participando deste 15º Cefaz Debate. Ceará que pode servir de um dos melhores exemplos do nosso Brasil, no que diz respeito à fiscalização e à arrecadação tributária. Na realidade, isso é um movimento que nós estamos fazendo já há oito anos, por dois mandatos na gestão do governador Cid Gomes. Estou indo para um terceiro mandato e mostrando ao Brasil que é possível você elevar a arrecadação diminuindo o imposto. Há uma cultura no Brasil de toda a vida que se faz ajuste fiscal, você buscar, no aumento do tributo, a solução para esses problemas. E lá nós mostramos, seja com investimento em tecnologia, seja com os scanners de carga de caminhão que nós temos na fronteira e eu vou ter a oportunidade de compartilhar... Alta tecnologia. Alta tecnologia. Não existe no Brasil, inclusive, nem a Receita Federal conseguiu ainda adquirir esse equipamento, o que permite nós visualizarmos até um fio de 3 milímetros nessa perspectiva de procedimento de fiscalização. Isso aumentou a capacidade de investimento do Estado, a senhora hoje investe por ano aproximadamente 3 bilhões e meio de reais e, como eu disse, mostrar que essa questão de reduzir imposto na cultura brasileira pensa-se em reduzir a arrecadação. A senhora mostrou exatamente o contrário através da substituição tributária, através do processo de carga líquida, dos batimentos em tecnologia que estamos fazendo e eu vou, portanto, aprofundar hoje todos esses alcances que nós obtivemos ao longo desses últimos oito anos. Muito obrigado e cumprimentos, não é, pelo seu Estado estar tão bem nesta área. Eu que agradeço e vamos perseguir, já indo para o terceiro mandato de secretário da Fazenda, perseguir o objetivo que é dar ao Ceará essa melhoria da qualidade de renda tão fundamental para a distribuição de renda para os indicadores sociais do meu Estado. Cumprimentos e obrigada. Muito obrigado. Vamos conversar agora com o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer Costa, que também está prestigiando este evento. Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu acho muito importante estar aqui neste evento porque o evento é promovido pelos fiscais da Receita e nós, dos tribunais de contas, nós fiscalizamos a despesa. Então, nós estamos aí com as duas faces da mesma moeda. Então, é importante essas duas partes estarem bem integradas porque aqueles que arrecadam, eles sabem muito bem a dificuldade que é para arrecadar esses recursos, a dificuldade que é para a população, para o cidadão, pagar esses impostos e ele tem que ver a importância desse recurso ser bem gasto. Ser gasto com eficiência, com eficácia, com economicidade. Então, para nós, é muito importante estar participando desse evento em conjunto com a turma responsável pela arrecadação. E o tema não poderia ser melhor, não é? Equilíbrio financeiro sem aumento de tributos. É, exatamente. Isso envolve uma melhor eficiência na arrecadação, evitar evasão de recursos na arrecadação e envolve também o gasto, o gasto ser feito com economicidade, o recurso público ser bem gasto, evitando desvios, evitando desperdícios. muitas vezes não envolve nem má fé do gestor, envolve uma má administração desses recursos. E nós, dos tribunais de contas, somos responsáveis por fiscalizar tudo isso, desde a legalidade até a efetividade, a eficiência no gasto desses recursos. César Miola, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, também está aqui presente neste evento, este evento que é o 15º ano, realizado sempre com muito sucesso, tudo bem? Tudo bem. De um lado é uma honra para mim, pessoalmente, importante para o Tribunal de Contas do Estado participar de eventos assim, porque abordam uma temática que é muito cara ao órgão de controle, no caso, ao TCE Gaúcho, que é o foco que se deve dar também à receita pública, à efetivação da arrecadação em bases justas para que se concretize a justiça fiscal e numa abordagem que de alguma maneira inova, porque nós todos na área do controle temos muita direção, muito olhar crítico para o gasto, para a despesa. Olhamos licitações, contratos, folhas de pagamento, tudo muito conectado ao dispêndio, não é? E é importante, embora seja uma obviedade, que nós valorizemos a atividade arrecadatória, seja na administração, seja na fiscalização tributária, os agentes públicos que cuidam dessas responsabilidades com previsão constitucional expressa, inclusive, nesse sentido. Então, é por isso que nós viemos aqui, porque nós temos no Tribunal de Contas um trabalho muito importante, repito, de fiscalização da área da receita, do Estado e dos municípios. Ainda precisamos avançar, precisamos romper com algumas barreiras, muitas vezes, que consideramos indevidas em relação ao argumento, por exemplo, do sigilo de dados. São dificuldades que nós ainda precisamos superar, mas até o encontro dessa natureza propicia também o debate nesse sentido, a razão pela qual nós também estamos aqui hoje. Ok. Agradecemos muito a sua presença no programa Momento Jurídico, que sempre acompanha este evento. Muito obrigado. Também presente, prestigiando este evento, Oscar Vitor Vital dos Santos, secretário executivo da Receita Estadual de Pernambuco. Como o senhor está vendo, este 15º Cefaz Debate. Bom dia, inicialmente. Bom dia. Eu vejo com muito entusiasmo essa organização, um evento muito importante para o Estado, tratado das finanças, sem aumento de carga tributária, que é muito sério. Isso eu acho que é uma coisa que todos os governantes de Estado perseguem e não é fácil, porque as despesas são muito altas. A gente não quer sobrecarregar os nossos contribuintes e não há outra alternativa de equilibrar se você não fizer um bom trabalho. Este é o tema, não é? É fiscalização e equilíbrio fiscal sem aumento de tributos. Isso aí é difícil? É muito difícil. É complicado. É muito difícil. E não há uma outra forma de alcançar pelo menos o aumento da arrecadação e sem aumentar a carga tributária se não fosse qualificar. A gente precisa se especializar, saber onde estão as bolsões de sonegação e fazer com que todos contribuam, já que o bom contribuinte recolhe e em detrimento deles muitas vezes os sonegadores abocam um pouco do mercado e aí quebra a nossa arrecadação. Uma curiosidade, como é que está Pernambuco com relação às finanças de Estado? Pernambuco tem trabalhado nos últimos oito anos, mais notadamente, fazendo dever de casa. Nós temos que buscar justamente o combate à sonegação, temos qualificado nossa estrutura organizacional, a estrutura do próprio governo. Então, somos bem financeiramente, temos um bom de paz para investir. Ok, muito obrigada, prazer em recebê-lo. Luiz Antônio Bim, secretário adjunto da Fazenda do Estado, também está aqui prestigiando este 15º Cefaz Debate. Sempre, anualmente, é realizado este evento, sempre muito prestigiado. Tudo bem, secretário? Tudo bem, fala da nossa satisfação poder estar aqui prestigiando esta nova edição do Cefaz Debate, um evento importante, no qual a categoria dos técnicos tributários da Receita Estadual faz uma ampla discussão sobre questões ligadas às finanças públicas e ao desenvolvimento do Estado, que são muito relevantes para o Estado e para a sociedade gaúcha. Tema central, fiscalização. Equilíbrio fiscal sem aumentar os tributos. O que o senhor pode nos falar a respeito? Esta é uma atribuição bastante importante, relevante, em especial nesse momento de grandes crises, em que se possa discutir quais são as ações que a Receita Estadual, que a fiscalização do Estado pode fazer para colaborar à travessia nesse momento de grande dificuldade nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o objetivo central desse evento do Cefaz Debate pode, com certeza, irá contribuir nesse momento de grande discussão sobre essas dificuldades, sobre as alternativas que existem para que o Estado possa fazer frente a esse momento e propiciar um desenvolvimento socioeconômico mais justo para a sociedade do Estado do Rio Grande do Sul. Sempre é um prazer revê-lo. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado. O presidente da FEBRA Fisco, Marcos Vinícius Boupato, também está aqui participando deste 15º Cefaz Debate. Como tu estás vendo, este evento que é realizado anualmente e neste momento em que o Estado está passando por uma crise tão séria do lado das finanças? Olha, o motivo é de preocupação por causa do momento, mas de muita alegria porque um evento como este, deste porte, traz soluções para essa crise que enfrentamos e o tema, então, é muito importante para esse momento que é tratar do incremento da arrecadação sem aumentar a carga tributária. então, é com alegria que a gente vê, com contentamento que a gente vê essa iniciativa que não é de hoje, é o 15º ano do evento e que se torna mais importante ainda por causa exatamente da crise. Ok, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Vamos conversar agora com Itacir Todero, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, também prestigiando este evento. Fiscalização como forma de atingir o equilíbrio fiscal. Qual o seu entendimento a respeito? Primeiramente, eu queria parabenizar o FOSCEF Sindicato por estar promovendo este evento que visa, dentre outras coisas, propor soluções ou saídas à crise financeira do Uruguai do Sul. Eu sou natural do Uruguai do Sul, vivi aqui boa parte da minha vida, atualmente estou há sete anos no Ceará, mas mesmo assim acompanho as finanças do Estado, acompanho os debates que acontecem aqui, que hoje é possível acompanhar à mesma distância. Direi que a fiscalização em qualquer dos setores públicos é necessária que demonstra a presença do Estado. A presença do Estado tanto nos Tribunais de Contas, a qual hoje eu atuo no Tribunal de Contas do Ceará, como conselheiro do Tribunal lá, como também aqui no Estado quando se depara com demandas de arrecadação de impostos. Então, a presença do Estado é que faz com que a fiscalização demonstre a presença do Estado. Isso também é uma forma não só de melhorar a arrecadação, mas também de viabilizar atividades econômicas. Na questão de impostos, quando você permite a não fiscalização, a informalidade da economia, você não leva ao desenvolvimento. Vida e países desenvolvidos, veja estratégias que eles adotaram para se tornar dessa forma. todos eles trabalharam com fiscalização, trabalham com formalização da economia. E aqui no Rio Grande do Sul, parece-me que uma das alternativas que se encontra assim possível, que não é possível aumentar impostos, que é possível melhorar a arrecadação, é aumentando a fiscalização, além de aumentar a arrecadação, você vai viabilizar atividades econômicas, você vai tornar concorrência leal dentre as empresas que atuam no setor e vai viabilizar ainda mais o Estado. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Obrigado, Rejane, obrigado ao Momento Jurídico pela oportunidade dessa entrevista. Obrigada. Vamos conversar com o vice-presidente do Afocef Sindicato, Gilberto da Silva, que vai nos falar também sobre esta organização deste 15º Cefaz Debate. Gilberto. Dentro de uma política do Afocef Sindicato, que além de uma entidade corporativa, que não deveria deixar de ser, até porque é um sindicato representativo dos funcionários técnicos tributários da Receita Estadual, mas criar caminhos para a categoria e para o Estado. Nós já tivemos outros seminários, essa é a 15ª edição, nós já falamos de sonegação de combustíveis, já falamos de matriz salarial, matriz funcional, já falamos de equilíbrio financeiro do Estado, estruturas da Cefaz, e agora voltamos com uma nova proposta, que foi uma proposta que o Afocef Sindicato conseguiu saindo de dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Quando nós começamos a entender que o modelo do Rio Grande do Sul estava ultrapassado e que seguia uma lógica já de 20 anos que não estava dando resultado para o governo, nós começamos a buscar novas experiências. Visitamos cinco Estados brasileiros, cinco Estados com potencial de ICMS, Estados com exemplos de aumento de arrecadação e verificamos que existe espaço dentro de um processo de fiscalização sem terror, sem perseguir ninguém, mas controlando a economia local e dentro desse processo de fiscalização alcançar equilíbrio financeiro para o Estado. E aí nós resolvemos no início do governo novo, no início do governo Sartori aqui no Rio Grande do Sul, apresentar nossas propostas e conseguimos trazer exponentes nacionais que com certeza vão contribuir para melhorar as finanças aqui do Rio Grande do Sul. Gilberto, muito obrigada e excelente evento. Muito obrigado para vocês, agradecemos os técnicos tributários que estão presentes, políticos que nós conseguimos e conversamos no interior do Estado, prefeitos, vereadores, porque é isso que a gente quer, trazer ideias para a discussão e a partir dessa discussão chegar em um equilíbrio maior para o Estado que tanto nós como a sociedade depende disso. Obrigada. Ives Lucas, diretor do Departamento Jurídico do Afocef Sindicato também está aqui presente, vai nos falar a respeito da importância deste evento, no momento que está passando o Estado dessa crise financeira. Bom dia, realmente, o Estado hoje precisa mudar os seus paradigmas e esse evento mostra uma necessidade da fiscalização ser mais participativa, mais ostensiva e nós como um sindicato propositivo estamos aqui tentando realizar e mostrar que há possibilidade sim de se arrecadar mais sem aumento de impostos. Muitos painéis serão realizados com palestrantes de diversos estados e vão muito colaborar para que seja resolvida alguma questão. Sim, como já diz o próprio programa, sirvam as façanhas nos ossos também de modelar essa terra. Nosso sindicato procurou em outros estados modelos de eficiência na questão fazendária que melhoraram a arrecadação desses estados e por que não utilizá-los aqui também. Ok, muito obrigada e um abraço. Obrigado. Vou conversar agora com o prefeito de Ilópolis Oumir Rossi também é presidente da Associação Gaúcha de Municípios como o senhor vê este evento que está sendo realizado é o 15º ano você faz debate com assuntos tão pertinentes na área de fiscalização. Inicialmente a gente quer parabenizar o nosso presidente o Demartini pelo evento que está maravilhoso a gente tem participado na parte de amanhã o secretário lá do Ceará dando uma aula de como a gente tem que fazer aumentar as receitas dos nossos municípios mas eu diria que essa iniciativa só vem nos ajudar principalmente os pequenos municípios que nós não temos condições de fazer uma fiscalização nós não temos no quadro e esse debate nesse momento eu acho que ele é muito importante porque nós temos que fazer um trabalho junto com o governo do estado e o município poderá ser parceiro do governo do estado principalmente na fiscalização porque hoje na verdade o nosso estado não tem uma fiscalização e eu acho que o sindicato que está fazendo que quer trabalhar como disse o nosso presidente hoje de manhã está se apresentando para trabalhar e isso para nós é um motivo de alegria porque tem alguém também o sindicato através do sindicato a secretaria que estão preocupados com o aumento da arrecadação dos municípios e do estado automaticamente Como estão sendo desenvolvidos o trabalho lá dentro da associação na AGM? Nós temos trabalhado muito o municipalismo junto com outras entidades também a CNM a FAMUR então nós somos parceiros mas hoje os municípios recebem muitos encargos o ONU o município recebe muito ONU e não recebe o recurso então é uma dificuldade muito grande e essa crise que hoje o país está atravessando sempre digo lá para a nossa comunidade nas cidades pequenas do interior que os caras vêm na televisão e falam de crise mas acho que não chegam lá no município na verdade nós dependemos do governo do estado do governo federal dos recursos se não vier para o nosso município as coisas acontecem no município e aí a coisa não acontece Quantos habitantes tem em Lópolis? O meu município tem 4.500 habitantes e nós temos dificuldade quando não vem o recurso que não é nos devido do FPM e do ICM nós estamos buscando parcerias outras alternativas para que o nosso município não pare Ok, muito obrigada pela sua presença um abraço Valeu, um abraço e mais uma vez parabéns pelo evento pelo sindicato um abraço Nós vamos ficando por aqui muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro Transcrição e Legendas Pedro Negri